E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers Vou jogar agora a Forza Horizon 3 Hoje vamos de rally no desfiladeiro E esse carro é o Ariel Nomad 2016 Vamos lá, vamos completar esse rally Já estou no nível 11, se eu não me engano, desse jogo É um vício total galera É muito vício Também esse jogo, desculpa a expressão galera, mas esse jogo é foda Esse jogo é muito bom Estou agora na terceira posição Esse carro, cara, é difícil de controlar ele Ele derrapa muito né Para jogar no volante, fica mais difícil ainda Esse é o Ariel Esse modelo é do ano passado Esse bichinho corre pra cacete mano Corre muito Você que está chegando agora, se inscreva aí no meu canal Deixe aí aquele like Deixe aí o seu comentário Compartilhe aí no Facebook com seus amigos Vamos embora Em segundo lugar Estava né, agora terceiro Essa parte aqui é tensa Foi jogada aí com o volante G27 A meta aqui é chegar em primeirão Beleza Primeiro lugar 90% da Da rota concluída Finalzinho Primeirão Primeiro lugar Show de voar Muito bom Ali no desfiladeiro Vamos ver aqui Quanto que eu vou ganhar aqui de pontos 219 219 De saldo Aê Passei de nível Agora eu estou no nível 13 Eu estou jogando Offline também galera Estou jogando pra caramba É por isso que eu estou no nível 13 né Aê Conseguiu um carrinho Você percebeu que o carro que ganhou vale mais de meio milhão de créditos né Não Ah claro Você já sabia disso Só está mantendo a cabeça fria Beleza Beleza então Valeu galera Vou ficando por aqui Um forte abraço E tudo de bom pra vocês Sempre Um abraço Fui 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 Fui